Olá, boa noite. A semana da água começou. Hoje o panorama reflete sobre a importância desse bem natural responsável pela vida no planeta, mas tão descuidado e desvalorizado pela sociedade. Vamos fazer uma análise da realidade no fornecimento e do saneamento básico no Estado. E as ações desenvolvidas para lembrar a data. Veja também. Começa a funcionar a primeira clínica da família de Porto Alegre. E ainda os gols da vitória do Grêmio no primeiro Grenal das Quartas do Gauchão. Hoje começa a Semana da Água, um recurso natural imprescindível para a vida, mas ao qual nem todos têm acesso. E os que têm, muitas vezes, não dão o valor devido a este bem tão precioso. Abrir a torneira e ter acesso à água potável. O que para alguns é rotina, para outros é privilégio. Três em cada dez pessoas no mundo ainda não tem água limpa à disposição, conforme dados da ONU e da Organização Mundial da Saúde. E para quem trata a água, o custo sai cada vez mais caro, por causa dos altos níveis de poluição. Precisa adicionar uma quantidade grande de produtos químicos para conseguir fazer o tratamento. A gente percebe também pela quantidade de cloro que a gente adiciona. Que o cloro que a gente adiciona, ele combina muito com diversas substâncias presentes na água. Então, muitas vezes, é difícil manter um residual de cloro alto. Então, a gente percebe que existe uma dificuldade para tratar muito maior do que seria se o manancial fosse bem limpo. Nos grandes centros urbanos, a poluição de rios e córregos é visível a olho nu. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, dá só uma olhada no lixo que flutua no arroio dilúvio. Mas o principal problema mesmo ainda é o esgoto jogado na natureza. O principal vilão somos nós, o indivíduo em si. Nós somos o principal vilão da questão de problemas de saneamento, problemas de contaminação. Porque a gente não tem esse hábito de cuidar o que a gente está fazendo. Lógico, tu tem questões sociais que estão envolvidas, tu tem questões de como chega toda a parte de redes de esgoto nas casas, como é que tu vai fazer o despejo dos teus resíduos. Então, eu acho que o principal vilão na questão da água ainda é o indivíduo. Conforme dados da ONU, 80% das águas residuais geradas pelo homem são despejadas no meio ambiente sem tratamento. Falta saneamento básico. No Rio Grande do Sul, um levantamento do Ministério das Cidades aponta que menos da metade dos municípios tem esgoto tratado. Eu diria que ainda está um percentual muito baixo. Hoje a Corsã tem um projeto de uma parceria público-privada, onde uma empresa viria fazer investimentos nessa área do esgoto para aumentar o percentual de esgoto tratado. Porque para fazer o tratamento de esgoto, são necessários muitos investimentos. Ainda não há prazo para o projeto sair do papel, mas existem outras formas de cuidar dos nossos recursos hídricos. O professor Cláudio destaca a importância de se preservar ecossistemas como banhados e a mata ciliar que cerca os rios, além de controlar o uso de agroquímicos da agricultura, que também podem contaminar a água. Já quem quiser dar a sua contribuição dentro de casa, pode começar com uma mudança de hábitos. A gente tem que ter uma cultura de não desperdiçar água, de não jogar lixo em locais não adequados. Tu tem a tua lixeira, não atira na rua, não deixa esse lixo ficar quando tem chuva, ser carreado para dentro de um lago, de um rio. Isso vai gerar contaminação e depois vai ser difícil de nós tratarmos essa água ou a quantidade de água começa a ficar escassa, não degradar os nossos recursos hídricos. Para falar um pouco mais sobre esse recurso, recebemos aqui no estúdio o professor e pesquisador do Instituto de Geosciências da URGS, Rualdo Menegar. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Bom, vamos iniciar falando sobre a ligação de água e economia, o valor de um copo d'água. O copo d'água tem um valor inestimável. O nosso organismo é constituído por 70% de água. Nós devíamos estar interessadíssimos, não só em relação ao valor de um copo d'água, mas também a qualidade da água. Pensamos que um copo d'água fosse um direito de todo cidadão. A água tem que ter um acesso livre e universal. Isso é uma condição para que se possa garantir uma sociedade em que o direito à água seja também universal. E o preço da água aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao que nós encontramos no exterior? Isso o senhor pode comentar também um pouco. Sim, nós temos desenvolvido no tempo recente em relação à água valores sociais em relação à taxa d'água. Para certas populações de baixa renda, o valor tem que ser pertinente para que eles tenham acesso à água. Mas, recentemente, estamos vendo políticas que querem fazer com que a água seja um bem apenas de alguns, aqueles que podem pagar. Então, nós estamos entrando no Brasil atualmente numa contramão da história, em que a água seja um bem somente para alguns. Por isso que temos que fazer valer o que já é da nossa história, recente no Brasil, de ter água com preços sociais e justos. Certo. E uma grande preocupação que é a relação da saúde e da produção de alimentos também com a qualidade da água. A gente tem uns dados, por exemplo, 844 milhões de pessoas no país não têm o serviço básico de água potável. No mundo, 2 bilhões de pessoas têm água contaminada com esgoto doméstico. E ainda a água potável contaminada causa 502 mil mortes por diarreia por ano. Isso mesmo. Além de preços razoáveis, sociais para a água, nós temos que garantir a sua qualidade. Um dos grandes problemas mundiais e brasileiros em relação à água é a excessiva contaminação. As águas estão sendo contaminadas por uso excessivo de agrotóxicos, por descarte excessivo de agrotóxicos industriais sem o devido tratamento. Então, garantir uma água de qualidade e a preços justos é a grande questão para o século XXI. Estimamos que daqui a 30 anos, 4 bilhões de pessoas não tenham acesso à água e que também não tenham acesso à água de qualidade. Está certo. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, porque a gente vai assistir uma matéria agora, porque tem o Fórum Mundial da Água, o mais importante evento do mundo sobre o assunto. São mais de 30 mil pessoas esperadas para esse evento que iniciou em Brasília. Brasília, ontem, hoje teve abertura oficial, é a primeira vez que um país do Hemisfério Sul cediu o evento, que acontece a cada três anos. Até sexta-feira, a capital brasileira traz uma série de atividades e debates sobre o futuro da água no planeta. O Fórum Mundial da Água já conta com 6 mil inscritos de mais de 70 países. Eles vão participar de diversos debates sobre a crise de abastecimento da água no mundo e a busca por soluções para o problema. É um tema estratégico, que é o acesso à água em quantidade e qualidade. O Brasil mete à disposição e participa num debate mundial que só pode contribuir para a prosperidade das várias nações aqui presentes e as que realmente não poderam gastar, mas que participam direto ou indiretamente. Na abertura do Fórum Mundial da Água, o presidente Michel Temer destacou que no mundo existem 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água e ao saneamento básico. Destacou também que o país retoma o crescimento com os olhos voltados para a sustentabilidade. Na área ambiental, fez referência a dois projetos. Plantadores de rios, que protegem as nascentes dos rios Parnaíba e São Francisco e a retomada do projeto de revitalização do rio São Francisco. O foco de todos os debates aqui no Fórum Mundial da Água é de que o planeta é um só. Portanto, as soluções são coletivas. O Fórum Mundial da Água é o evento mais importante sobre o tema no mundo. E pela primeira vez desde que foi criado há 8 anos, acontece numa cidade do Hemisfério Sul. Por abrigar cerca de 12% de toda a água doce do planeta, este ano o Brasil foi escolhido para sediar o evento. O Fórum também conta com uma vila cidadã, um espaço de exposições aberto ao público, onde variados recursos vivenciais e audiovisuais, além da presença de cientistas e pesquisadores, explicam desde a composição da água e sua importância para o surgimento da vida na Terra, até questões relacionadas à conservação da natureza, a reutilização da água, a reciclagem de matérias-primas e iniciativas para o uso racional e sustentável dos recursos hídricos. E voltamos aqui para o estúdio então com o professor, agora comentando especificamente sobre o 8º Fórum Mundial da Água. A gente tem, ela citou aí vários temas, a transposição do Rio São Francisco, tem o próprio racionamento de água lá em Brasília, que é a sede do fórum, mas o tema nesse ano é compartilhando água e além do consumo consciente, a gente tem outra grande questão aí, que é a infraestrutura verde, né? Eu queria que o senhor comentasse então. Sim, a água é um dos grandes temas do século XXI, é um tema que preocupa e deve preocupar todas as gerações daqui para frente. Está em curso uma crise hídrica sem precedentes, provocada seja pelo aquecimento global, mas também provocada pelo uso indevido da água, pelo uso excessivo da água, feita por, digamos, grandes indústrias, pela agricultura intensiva, né? E também o segundo aspecto importante para a sustentabilidade da água é a questão de um uso mais racional. E para isso, esse uso racional não significa investir em grandes infraestruturas de construção, né? Como represas, como adutoras, etc., mas sim um uso mais inteligente. Como, por exemplo, cidades de esponja. As cidades devem saber captar a água da chuva, armazenar a água da chuva e utilizar a água da chuva. Isso é uma coisa muito importante. A ideia de que a cidade é também uma receptora de água. A água necessariamente não está longe, ela está próxima, né? Desde que nós tenhamos instrumentos adequados para o seu uso. Isso, então, significa apostar na infraestrutura verde, quer dizer, não deteriorar os nossos mananciais. Veja o caso aqui de Porto Alegre, por exemplo, né? Quanto mais deterioramos o Guaíba, mais vamos gastar na captação de água e no tratamento de água. Perfeito. Muito obrigada pela síntese desse assunto tão complexo e importante. Obrigada pela sua apresentação. Obrigado a você pelas inteligentes perguntas. Muito obrigada. Depois do intervalo, a previsão do tempo para essa terça-feira, primeiro dia de outono. E ainda hoje, os gols da vitória do Grêmio no primeiro Grenal das Quartas, o Gauchão, em instantes. E amanhã, exatamente às 1h14 da tarde, começa oficialmente o outono. A previsão para esses primeiros dias da nova estação é de muita chuva, principalmente para a metade norte do estado, devido à presença de duas frentes frias que estão atuando no sul do país. Alerta também para risco de deslizamento em encostas devido ao grande volume de chuva na divisa com Santa Catarina. Mas, depois da frente fria, deve chegar uma massa de ar frio, que vai deixar as tardes com temperaturas agradáveis e as noites mais frescas no decorrer da semana. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. A terça-feira vai ter predomínio de nuvens no estado. A previsão é de pouco sol e chuva a qualquer hora do dia nas regiões centro e norte. Já na região sul, há predomínio do sol e não chove. Nas demais áreas, sol, pancadas de chuva à tarde. Vamos ver aí como é que ficam as temperaturas. Depois do calorão do fim de semana, em Porto Alegre as temperaturas ficam amenas, com mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Uruguaiana, temperaturas seguem altas, máxima de 30, mínima de 16 graus. Em Erechim, mínima de 17 e máxima de 24 graus. A Prefeitura de Porto Alegre disponibilizou, a partir de hoje, uma nova guia para parcelamento do IPTU 2018. Quem perdeu o prazo de 8 de março pode obter o documento com vencimento para o dia 29, já com a multa de 2%. A nova guia de parcelamento pode ser obtida no site da Prefeitura. Confira também outras notícias no resumo do dia. O Ministério da Educação adiou para sexta-feira o prazo para divulgação da lista de pré-selecionados na modalidade pré-FIES. A família do estudante deve ter renda per capita de até 5 salários mínimos. Já as universidades precisam ter obtido avaliação positiva pelo MEC. O valor básico para o crédito é de 50 reais por mês. Começou uma nova fase de obras na Rua Voluntários da Pátria, na região onde está sendo construída a nova ponte do Guaíba. Dentro de quatro meses, quando os trabalhos estiverem concluídos, a Voluntários voltará a ter pista dupla, com duas faixas de tráfego em ambos os sentidos. O custo da obra chega aos 7 milhões de reais. Agora a gente vai de esporte aqui no Panorama com a Cristiane Matos. Mais uma vez, a metade azul do estado está em festa depois de um clássico. Eu não vou dizer porque eu estou sorrindo muito aqui, mas enfim, conta para a gente como é que foi o jogo desse domingo. Muito boa noite. É, e é motivo para essa festa mesmo, Lilian, porque motivos não faltaram. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. O Grêmio ontem não só conquistou uma vitória, como também uma boa vantagem que praticamente coloca a equipe na semifinal do Gauchão. Não parecia que seria assim, porque no primeiro tempo, quando o Inter soube se defender, especulou chances na bola parada e quase marcou com o Rodrigo Dourado. Mas aí, no final do primeiro tempo, tomou um gol e mudou o panorama do jogo. Aí sim, no segundo tempo, só deu o Grêmio, que aproveitou a fase e fez mais dois no rival. Vamos ver os gols então? Olhe na tela. O primeiro gol do Grenal aconteceu no final do primeiro tempo. Depois da troca de passes, Ramiro cruzou para Everton, dentro da pequena área. O atacante gremista teve apenas o trabalho de escorar para a rede e marcar 1 a 0 o Grêmio. Aos 15 minutos da segunda etapa, Luan é derrubado por Gabriel Dias na frente da grande área. Na cobrança, Jael, com categoria, manda no ângulo de Marcelo Lomba. Grêmio, 2 a 0. Aos 31, depois do contra-ataque, Arthur fez o dele e definiu o placar. Grêmio 3, Inter 0. E o Grêmio com grande vantagem para o Grenal da próxima quarta-feira, no Beira Rio. É, foi um baita resultado aí conquistado pelo Grêmio, que só vai então ser eliminado se perder por quatro gols de diferença do Inter. Um novo 3 a 0, mas para os colorados, na quarta, leva a decisão para os pênaltis. Ou seja, é um granal que o Inter vai ter que jogar aí a sua vida se quiser seguir vivo na competição. Ainda falando do Colorado, antes de seguir dentro do gauchão, saiu hoje o adversário na Copa do Brasil. É o Vitória da Bahia que passou de fase ao eliminar o Bragantino. O primeiro jogo entre as equipes vai ser no Beira Rio e a volta no Barradão. Ambos no mês de abril, mas sem data definida ainda. E voltando agora a falar do gauchão, outras três partidas completaram a fase de ida das quartas de final. Numa delas, o Caxias conquistou um importante resultado fora de casa contra o Avenida. Veja aí os gols. O Caxias saiu na frente aos 23 do primeiro tempo com um belo chute de Diego Miranda na entrada da área. 1 a 0 para os serranos. O Avenida chegou ao empate ainda na primeira etapa aos 39. Em cruzamento, Claudinho subiu mais alto e mandou para o fundo das redes. 1 a 1 nos eucaliptos. O jogo de volta acontece nesta terça-feira no Centenário. Está aí lembrando que quem passar desse confronto entre Avenida e Caxias pega o vencedor do Grenal. Nos outros jogos, neste domingo, o Veranópolis venceu o São José na Serra por 1 a 0. Já São Luís e o Brasil de Pelotas jogaram em Injuí e empataram em 1 a 1. Os jogos da volta desses quatro times acontecem na próxima quinta-feira. Está certo. Muito obrigada, Cris. Antes de ir embora, eu tenho mais uma notícia que não é de futebol, que ela é da Secretaria Estadual de Educação, porque aconteceu nesta segunda-feira a solenidade de abertura dos Jogos Escolares 2018. No ano passado, o evento reuniu mais de 2 mil colégios. Os estudantes podem escolher entre sete modalidades coletivas e três individuais. Natielle exibe as medalhas do ano passado. As conquistas, três anos depois de entrar para o atletismo, já vão além. Ela conseguiu vaga para treinar em um clube e sonha alto. Eu quero seguir na carreira do atletismo para ganhar várias vitórias, viajar para vários lugares. Em 2017, pela primeira vez, a Secretaria da Educação realizou o Parajergs, que reúne competidores com deficiência nas categorias individuais de atletismo, tênis de mesa e xadrez. Tauã garantiu um lugar no pódio no atletismo. Tanto a gente sope no pódio, a gente sente uma sensação tão boa que não tape no peito. Os jogos escolares são a maior competição esportiva do estado. Na última edição, mais de 130 mil alunos participaram. A fase municipal já começou e a expectativa é de que a fase das coordenadorias regionais de educação comece em junho. Não podemos mais pensar em fazer sem incluir todos. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala de todas as categorias, de todas as raças, de todos os com deficiência, sem deficiência, negro, branco, sem distinção nenhuma. Agora sim, Lilian, essas eram as informações de hoje do esporte. Mas lembrando que eu volto daqui a pouquinho no TVA Esportes para falar mais do Grenal e do Gauchão 2018. Uma boa noite a você e a todos os nossos telespectadores. Boa noite e um bom programa. Obrigada. Tá certo. E como a semana está só começando amanhã, é claro que a gente traz mais notícias do esporte para você. Veja depois do intervalo. Começa a funcionar a primeira clínica da família de Porto Alegre. O ex-presidente Lula começou hoje uma caravana de cinco dias pelo Rio Grande do Sul. É a primeira vez que ele vem ao Estado, depois que o Tribunal Federal da Quarta Região, sediado aqui em Porto Alegre, o condenou a 12 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá. Em Bagel, o ex-presidente foi recebido por correligionários e simpatizantes na Unipampa, criada em seu segundo mandato em 2008. Num palanque improvisado, Lula discursou para centenas de pessoas em defesa da democracia. Em Santana do Livramento, o petista subiu no palanque com a ex-presidente Dilma Rousseff e lideranças políticas latino-americanas, como o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o ex-presidente do Equador, Rafael Corrêa. Antes de seguir com a caravana para Santa Catarina e Paraná, Lula ainda deve percorrer 11 municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, onde encerra o trecho gaúcho na sexta-feira. Agora uma boa notícia na área da saúde. Já está em funcionamento a primeira clínica da família de Porto Alegre. Ela fica na Restinga, na zona sul da capital, com quase 50 profissionais da saúde e grupos de saúde bucal. A unidade vai atender milhares de pessoas da região. Aberta a comunidade há quatro dias, a clínica da família de Porto Alegre fica ao lado do Hospital da Restinga. Com 1.100 metros quadrados, o local oferece atendimento integrado, funcionando como uma unidade básica de saúde de grande porte, com até 15 equipes formadas por médicos e enfermeiros. Não é diferente dos outros, mas é mais completo e mais resolutivo. Ele funciona das 8 da manhã até as 20 horas da noite. Esse já é um diferencial, é um horário estendido de atendimento. Se precisar de algum exame, coleta o exame aqui mesmo. A maioria das nossas unidades não fazem pontos numa criança que estava brincando, caiu e se cortou. E a pessoa tem que se deslocar aqui da Restinga até o Cristo Redentor ou até o HPS, ou até o pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Aqui faz. O atendimento da unidade vai abranger 18 mil pessoas da região. Para a comunidade é muito importante, é muito importante mesmo, porque a gente precisa mais de saúde aqui no bairro. As mães, os bebês e as crianças têm mais acolhimento, e é uma coisa mais organizada, mais limpinha. A gente está esperando que venha para multiplicar, né? Aí em termos de expansão de espaço é muito bonita. Para a construção da clínica foi investido um milhão de reais. Os recursos vieram por meio de uma parceria público-privada com o Hospital Moinhos de Vento e instituições públicas do SUS. A Prefeitura não teve nenhum custo com o projeto. Vai arcar apenas com as despesas de manutenção, suprimento e pessoal, que giram em torno de 300 mil reais por mês. E voltando a falar da Semana da Água, um evento no Vale dos Sinos movimentou esportistas, estudantes e a comunidade de São Leopoldo. A remada do Rio dos Sinos teve passeio de canoagem, limpeza das margens do rio e coleta de amostras de água de um dos mananciais mais ricos do estado. Um dia lindo de sol e convidativo para curtir a natureza. Com este cenário perfeito, o Rio dos Sinos recebeu o evento que é alusivo e antecede o Dia Mundial da Água. A gente resolveu fazer uma mobilização aqui em São Leopoldo que pudesse estar integrado com o pessoal da canoagem da escola, que são os alunos e estudantes que treinam. E aí, para além desse projeto, que é excelente, que muita gente já conhece, a ideia era trazer a comunidade para o Rio. A remada é uma ação de mobilização social e atividades neste sentido foram organizadas. Nós temos uma coleta de análise que é feita aqui, direto no rio, com voluntários do projeto Observando os Rios da SOS Mata Atlântica. E, além disso, atividade de educação ambiental, que a gente está retratando com os alunos aqui de centros comunitários sobre a questão do lixo, do resíduo sólido, que é também uma poluição silenciosa. Porque a gente observa, tu não consegue enxergar resíduo flutuante no rio, mas, de alguma maneira, esse resíduo está sendo arrastado pela corrente e está passando por vários municípios até desaguar no Guaíba. O Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 deste mês. Recomendado pela ONU durante a Eco 92 aqui no Brasil, é uma forma de educação e conscientização, que tem começado nas escolas com estes remadores que prestigiaram o evento. É um local que nem toda cidade tem, né? E eu acho que é bem desvalorizado aqui no nosso ponto. Eu acho que é o certo, esse projeto, porque traz essa coisa do rio ser tão desvalorizado, ter um valor, sabe? Primeiro, né, a gente tem que ter bom desempenho na escola, né, para começar, e daí depois a gente vai evoluindo, daí a gente vai mudando de barco. Daí tem o Escolinha, tem o Turismo, Escolinha, o Mini K1, daí tem esse aqui que é o K1, que é barco de competição. A cidade começa pelo rio, através do rio, mas agora as pessoas não olham mais para ele, né? Então, a ideia é a gente trazer esse resgate histórico também e tentar unir os esforços dos prefeitos, dos gestores públicos, para que, de fato, esses investimentos para o saneamento sejam realizados, né? Aqui em São Leopoldo, por exemplo, 23% do esgoto é tratado. Então, isso ainda é um índice bom em relação a outras cidades. Então, quais são os outros índices de tratamento de esgoto que a gente tem nas outras cidades, que são 35, 32 municípios que banham a bacia do Rio dos Sinos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E o panorama dessa segunda-feira fica por aqui. A gente volta amanhã, 7 horas, hein? Na sequência, você fica com o TV Esporte. Boa noite e tchau, tchau. Tchau, tchau.